Olá, Manchester! E a Elita de volta. Hoje a gente está indo para Londres. A gente está pretendendo fazer uma viagem para os Estados Unidos ano que vem. E aí a Thayla precisa fazer uma entrevista do visto dela. E todo mundo sabe que viajar pela Inglaterra de trem é meio caro, mas a gente tem uns facetinhos para ensinar agora. Então, para comprar passagem de trem, eu tenho usado um aplicativo chamado Train Pal. Então, você baixa o aplicativo e sempre tem várias formas de conseguir uns escondinhos. No caso, por exemplo, se você quer ir de Manchester para Londres, quando a gente está indo para... Vamos colocar uma outra data aqui. Então, tem as passagens mais baratas e as mais carinhas. Normalmente, as que você chega lá mais rápido vão ser um pouco mais caras, mas às vezes você consegue preços muito bons dependendo do horário. Por exemplo, se você for às oito e meia, demorando cinco horas e cinco minutos, três mudanças, você sempre é um sessenta. Isso é só um exemplo, tá pessoal? Isso é só um exemplo. Às vezes você consegue passagens até mais baratas. Eu já consegui pagar quinze pounds por uma passagem indo para Londres. Se você for ir de volta, esse preço? Não. Sim. Return. Então, é ir de volta para duas pessoas. Ou seja, essa, por exemplo, vai sair quinze libras mais ou menos cada trajeto por pessoa. E tem algumas mais caras também. Eu vou escolher esse aqui. Então, é um pouco mais barato também. Por tanto, de outras. Então, o total, na verdade, vai ficar noventa e quatro e sessenta. E aqui você consegue ver. Então, a passagem de ida é direta. A da volta, ela tem uma mudançazinha em crew. Isso é importante, tá pessoal? Quando o ticket é split, então quer dizer que ele é separado, você tem que descer do trem e pegar o outro trem. Então, esperar vinte e quatro minutos e pegar o outro trem que vai de crew até Manchester. Então, já aconteceu. Deu e a Alita estarmos ao mesmo tempo no aplicativo e os preços serem diferentes. Então, vale a pena dar uma pesquisada. Uma outra dica também que eu dou é o Two Together Rail Card. No caso, a Alita, a gente praticamente sempre viaja juntas. E aí, esse cartão, se você está vendendo com outra pessoa, ele dá trinta por cento de desconto no preço da passagem. E isso é muito bom. No caso, eu fiz esse cartão, a gente já tinha, mas eu tive que renovar porque ele é válido por um ano. E o preço que você paga na anuidade dele já cobriu mais do que o desconto que a gente teve pra comprar essa passagem de trem. Então, eu acho que vale a pena. Outra coisa também é que nesse aplicativo, MyTrain.com, se você clicar ao lado, tem a passagem de trem e tem também informação sobre ir de ônibus. Então, aqui tem no trem e aí você tem uma vinha aqui em cima que você pode colocar coach. Então, isso seria, no caso, pra você ir de ônibus. Aí, também, tem uma certa variação de preço, né? Então, dependendo do horário que você for, se você retirou a fim de viajar já, por exemplo, às nove da manhã do centro de Manchester pra Londres, você consegue uma passagem cinco horas, sendo que, se você olhar lá na passagem de trem, às vezes tem viagens de trem que vão durar isso, tá, pessoal? Então, você tem que ver aí o custo-benefício, porque tem viagens que duram uma hora e meia pra Londres, de Manchester pra Londres, mas tem umas que levam cinco horas por conta das mudanças entre trens. E, às vezes, o seu trem paga em muito lugar. E aí, esse daqui é um ônibus que você sai às nove horas do centro de Manchester, viaja cinco horas até London e Victoria, e o preço é R$29,42. Então, também não é um preço ruim. Bom, essa foi a mega explicação da Tayla, e só um adendo que eu gostaria de falar é ter cuidado com esses split tickets, porque já aconteceu, a gente tava voltando de Edimburgo, né, de trem, e o nosso primeiro trem atrasou dez minutos e a gente perdeu o segundo. E a gente teve que pegar um trem pra qualquer lugar. Trem, infelizmente, não é super confiável aqui. Já aconteceu de dar bosta. Acaba cuidado com esses split tickets. Mas é super tranquilo de Manchester pra Londres. Você mora duas horas e vinte, normalmente, de trem, duas horas e quarenta, por aí. Então é isso. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.